Música Galera, eu sou o professor Renato da Costa, professor de informática do concurso virtual e estou vindo apresentar um novo produto que é o módulo de questões comentadas da Fundação Getúlio Vargas, exclusivo para o concurso da Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro. Senhores, eu queria comentar com vocês que o examinador da Fundação Getúlio Vargas é o mesmo examinador da CEPERG, da Fundação Dom Sintra, da Prefeitura do Rio de Janeiro. É o examinador mais experiente que a gente tem aqui. E o histórico de questões dele é muito grande. Eu estou trabalhando as questões de 2012 e 2013 da Fundação Getúlio Vargas. Fiz uma coletânea com as questões de 2012 e 2013 para estar dando enfoque aos assuntos mais atuais. Entretanto, eu estou liberando como bônus questões da CEPERG que a gente tinha gravado para o concurso do MPE, inclusive, e que foi um sucesso. A galera arrebentou no concurso do MPE. A previsibilidade foi e é muito grande no que tange a esse estilo de prova do nosso querido examinador. E eu estou liberando esse material de questões de CEPERG como um bônus para que vocês façam, estudem, assistam os vídeos. Enfim, não deixem de pegar o material bônus. Esse curso exclusivo para a Defensoria está sendo gravado. Ele deve ser concluído até meados de março. Eu já gravei o Windows, Segurança e Internet. Os assuntos pendentes são breves. Eu vou estar liberando as questões, mas vou estar terminando a correção até meados de março, no máximo até a terceira semana de março. Por quê? Galera, vem o carnaval aí, não tem jeito. Eu vou dar uma parada para readquirir energias e voltarei a gravar após o carnaval. Mas me comprometo aí que, no máximo, até a terceira semana estará pronto para vocês. Ou seja, eu irei gravar até o dia 15, uma semana para edição no máximo e aí, até a terceira semana de março, vai dar tempo de vocês estudarem tranquilos porque a prova é na primeira semana de abril. Dá tempo tranquilo. Até porque o curso é pequeno, é um curso de questões. A gente vai sintetizando os assuntos. É um módulo pequeno, mas que vai ser de grande valia, pois vai mostrar o perfil da banca, as características, as necessidades. Tem que decorar atalho, tem que conhecer fórmulas do Excel, fórmulas diferentes, mas que se repetem sempre. Então, é uma boa, galera. E não deixem de assistir o módulo bônus. Parem, ah, mas é outra banca. Ah, mas é antigo. Confia em mim. Pode assistir o módulo de bônus que vocês vão adorar e vai ser muito proveitoso. Beleza? Um abraço para todos, galera. E até a formatura de vocês aí, até, no caso, a posse, né, para o concurso DPR. Valeu, galera. Valeu, galera.